Estamos de volta com a Estação Cultura, agora com a presença das violonistas Andrea Perrone e Cris Amoretti. Por favor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, Andrea Perrone está lançando seu primeiro disco, seu primeiro EP autoral, que tem a produção da Cris Amoretti. Tudo bem? Sejam bem-vistas. Andrea, é uma longa trajetória aí, né? Ah, sim. Desde a minha adolescência, não vou nem citar anos, mas tenho uma trajetória longa, trabalhei com muitos artistas, acompanhei muitos artistas em Porto Alegre, sou compositora, sou letrista também. E em 2011 eu resolvi retomar a questão do violão solo, da música instrumental, que sempre teve um espaço, mas ficou um pouco de lado. Eu tinha uma banda com nove pessoas na época, ela existe ainda, só que é aquelas coisas, às vezes fica complicado tu seguir o trabalho pelo número de integrantes. E eu vi na internet um concurso de música instrumental no interior de São Paulo, um concurso bem importante, assim, ah, vamos mandar uma música, vamos ver o que vai acontecer. E a música foi selecionada, fui premiada no festival, e a reação que o público teve em relação à minha apresentação fez cair a ficha, não tem que investir mais nisso, né? O trabalho é bom e tem que mostrar. Aí fui para São Paulo em 2011, fui em 2012, em 2013, que é o Di Maduro, gravei algumas coisas. E daí esse disco teve a produção da Cris, né? Da Cris, exatamente. Eu conheço a Andréia desde a época do colégio, né? Então, já vim acompanhando ela desde aquela época, e para mim foi uma surpresa maravilhosa poder estar trabalhando com ela agora, né? E poder ver esse talento todo, eu tentei não interferir o máximo possível, né? Porque é só deixar ela tocar. Nós nos encontramos em outro trabalho, assim, né? Acompanhando o cantor Marceli, e ela, trabalhando junto com ele, nós nos encontramos, e... Na Companhia Independente Áudio, que foi onde eu gravei, e aquela coisa, começa a conversar, conversei com ela, estava lançando trabalho para o Paulinho, que foi o técnico do... Paulinho Barcelos. Paulinho Barcelos, né? E foi uma coisa simples de fazer, porque aí tu reúne três pessoas, né? Que estão curtindo aquilo que estão fazendo, que acreditam naquilo ali, e saiu o EP, que eu acho que ficou com um resultado bem bacana, né? Cris, próxima música. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí saiu um disco completo Já tem nome Que aí vai ser Tinhosidade Que foi a canção que a gente escutou Que foi uma canção Premiada No Festival de Música Instrumental Para Viola, Violão e Guitarra De Vinhedo, São Paulo Que foi premiada no Paraná também Uma música assim, uma música que trouxe muitas alegrias Enfim, tem muita coisa aí para mostrar E a partir do segundo semestre vai estar na roda Por enquanto estamos comercializando o EP Onde é que pode se encontrar? Olha, a partir do dia 14 de março Na Cultura Que vai ser feita em um show lá no show lá no Teatro da Livraria Cultura 20 horas para o lançamento do EP Entrada Franca Aquilo de Alimento, aliás E fora isso, contatos pelo Facebook Que tem a minha página lá Andréia Perrone Violão Que fazendo contato a gente envia o disco Legal Obrigado pela presença de vocês aqui É um sucesso A gente que agradece Nesse trabalho E o Estação Cultura de hoje fica por aqui A gente se vê na próxima edição E fica mais um pouquinho do trabalho Da Andréia Perrone e Cris Amoretti Vamos lá Andréia, por favor Vamos lá A gente que agradece 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 A gente que agradece